Gabe começou com pornô aos 12 anos. Aos 22, ele não conseguia ter ereção, mesmo sentindo muita atração pela garota. Isso se chama disfunção erétil, ou DE, e costumava ser muito rara. Por décadas, atingia apenas 3% dos homens abaixo dos 40 anos. Mas a partir de 2010, a taxa disparou. Agora, eles são cerca de 35%. Há uma razão para esse crescimento abrupto. Desde 2006, ficou muito fácil transmitir vídeo pornô online e acessar conteúdo pesado com poucos cliques. Os efeitos levaram tempo para aparecer, mas os dados mostram que mais pornô e menos tesão estão conectados. Afinal, os caras não ficaram nervosos com seu desempenho do nada. Eles têm ereção assistindo pornô, mas não com as parceiras. E quando eles deixam de consumir pornô, as ereções voltam. Mas isso pode levar meses. Não é à toa, exames cerebrais mostram que usuários compulsivos reagem ao pornô como viciados reagem à cocaína. E em uma pesquisa da BBC3 entre jovens, 14% das mulheres e mais de 30% dos homens achavam que eram realmente viciados em pornô. E mais. A pesquisa mostrou que quem assiste muito pornô tem seis vezes mais probabilidade de ser agressivo na relação sexual. Falta de tesão e problemas com a parceira parece um preço alto demais a pagar por pornô online, que supostamente é gratuito, o que na realidade é uma mentira. Pornô gratuito é um negócio. Ele ajuda a vender remédios para curar sua flacidez. Ele quer vender conteúdo premium ou complementos sexuais. E vender seus dados pessoais para que anunciantes direcionem publicidade personalizada. É por isso que os governos precisam intervir e exigir verificação de idade para pornô online, tal como para o álcool, cigarros e jogos de azar. Ao completar 18 anos, você pode tomar suas próprias decisões e terá uma maior chance de aproveitar o sexo real com uma parceira. Até lá, ignore o pornô. Salve seu tesão. Para saber mais, procure.